Virgínia Fonseca levou Maria Alice a primeira vez para um passeio no shopping. Também ela vai mostrar a família dela torcendo para o Brasil. Mas antes, se inscreva aí no canal, deixe seu like e o seu comentário. E bora conferir o vídeo. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Já estamos todos com a camisa do Brasil. Hoje temos jogo. Vamos assistir, claro, aqui em Portugal vai ser sete da noite, que vai passar. E é isso, já estamos com a camisa do Brasil já. Aqui é o Brasil! É, galera, agora eu entendi porque minha mãe não gostava de ir no shopping comigo. Tudo que vê, quer. Pegamos um carrinho para ela andar. Então ela jogou para o balão. Já andou naquele negócio do Bob Esponja, que tinha que pagar para ele ficar balançando. Já pegou um carrinho. Que ela viu o carrinho e ficou bibi, 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 bibi. E seguimos. Que lindo! E já estamos em casa. O que acontece? Tem show... Tem show, gente? Onde que eu estou? Tem jogo de Portugal agora, 4 horas da tarde também. Então a gente quer assistir. O Zé Felipe acha que vai voltar para casa. Para assistir também. E aí a gente vai assistir de Portugal e do Brasil, né? E aí já estamos aqui, ó. Mãe, levanta a blusa, rapidinho. Levanta, mãe. Mãe, volta aqui, mãe. Não, não. Levanta aqui, mãe. Não, mãe. Vem cá. Levanta a blusa. Levanta a blusa. Levanta a blusa. Ô, minha Nossa Senhora. Ô, meu Deus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri